A gente está de volta falando de um assunto da Comissão de Constituição e Justiça do Senado que pautou para votação nesta quarta-feira uma proposta de emenda à Constituição que permite a comercialização de plasma sanguíneo. Pode parecer complexo? É importantíssimo esse tema que vai ser discutido hoje. O texto em análise abre espaço para que doadores recebam uma compensação financeira além de autorizar a atuação de empresas privadas na produção e comercialização de hemoderivados. Atualmente, esta atividade é uma exclusividade da empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, uma estatal. O Ministério da Saúde alerta que a PEC pode causar um apagão na doação de sangue. Eu falei que esse assunto é muito importante porque ele é um assunto antigo e ele é um assunto que envolve uma questão de saúde e também você tem, que eu estava pesquisando ali, você tem uma estatal que foi criada, Hemobras, que foi criada em 2004, mas praticamente não está em operação. Há 13 anos estão tentando construir o negócio. Não sai, não sai do papel. Desde o governo Lula. Desde 2004 foi criada. Se não me engano, o Ministro da Saúde era Humberto Costa. Essa estatal. E aí você tem opiniões dos mais variados. Eu, inclusive, ouvi médicos a favor disso. Porque é o seguinte, o Estado brasileiro não é autossuficiente em relação a isso. Ele não é autossuficiente. E aí você tem essa medida, essa discussão que vai ser iniciada nesta quarta-feira, que permite aí, que pode permitir empresas privadas a fazer com que o... É algo que tem no nosso sangue, né? Do sangue humano. Uma parte do sangue. É uma parte do sangue que pode... Que serve aí de matéria-prima para medicamentos. É uma coisa importantíssima. É uma questão de saúde. Isso foi estudado no caso da Covid, né? Isso aí virou uma pesquisa no caso da Covid, que isso poderia ajudar a curar algumas pessoas naquela época. Não, mas o que eu estou falando é justamente isso. Porque a gente está falando de um assunto de saúde pública extremamente importante para a população. E você mexe com outras coisas, né? Porque hoje o Estado brasileiro tem domínio desse assunto. Você tem uma estatal criada... Um monopólio. Um monopólio total, Hemobras, criada em 2004. Estão tentando levantar há 13 anos o negócio. O negócio não sai do papel. E você tem um Estado brasileiro que não é autossuficiente para essa questão aí do plasma sanguíneo. Eu queria ouvir a opinião de vocês em relação a esse assunto. Que assim, as pessoas quando falam assim, ó, plasma sanguíneo, as pessoas não sabem nem o que é o que é o plasma sanguíneo. Mas ele é de extrema importância porque a gente está falando de saúde e você está falando, volta a falar, de Estado brasileiro comandando um assunto que é importantíssimo para a vida de todas as pessoas do país. Exato. Eu acho fundamental. Eu acho que a gente não pode tratar mecanismos de mercado com preconceito ideológico. É importante que a gente tenha diversidade de mercado. Então, não tem porquê isso ser um monopólio estatal. E é importante que nós possamos dar incentivos econômicos para aqueles que doam seu sangue para a atividade. Fala aí. Fala aí, Coba. Antes do Coba falar, deixa eu receber o pessoal que a gente está recebendo do rádio. A gente está discutindo justamente o projeto que pode permitir a venda de plasma sanguíneo. Fala aí, Coba. Eu só tenho medo, receio, acho que isso precisa ser bem estudado, não tenho uma opinião muito bem informada, mas a partir do momento em que o sangue puder ser vendido, comercializado, se vai ter gente interessada em doar. Essa é a questão. Já que tem valor econômico a questão, ninguém mais vai estar doando algo que poderia vender. Então, eu não sei como isso poderia impactar. Eu acho que o ponto é ter um bom desenho de regulação. É isso, a regulação resolve esse caso concreto. E como seria? A pessoa só pode doar uma vez e depois, na seguinte, tem que doar o sangue, por exemplo. Daria para você criar mecanismos de regulação para evitar que faltasse sangue no banco. Então, para poder vender, você antes tem que doar. Tem que doar, ou seja, dá para você fazer uma frequência. Isso significa, na verdade, comprar por duas vezes, na prática. O ponto é você ampliar a quantidade de doadores de sangue. Eu acho que é. Porque hoje tem as pessoas que vão lá doar por pura benevolência. Mas, quando você insere um incentivo econômico, você pode aumentar a quantidade de doadores. Mas a questão, mano, é muito mais profunda do que somente essa. Por exemplo, a partir do momento que você libera a venda de plasma, vai haver a discussão de você vender um órgão teu, por exemplo. Você falou, por exemplo, da pessoa vender o rim? Não, mas é diferente, né? Porque é a mesma lógica econômica e de saúde. Mas a gente está falando agora do sangue, do plasma ali que está aqui, que está dentro do sangue. Mas um dos motivos, uma das discussões que está tendo no Congresso, sendo travada no Congresso, é exatamente esse ponto. A partir do momento que você legaliza a venda e a comercialização do plasma, o próximo passo seria você legalizar a venda de... Imagina só se vocês viram um leilão. Quem que paga mais pelo sangue? Isso virá um negócio assim... Essa é uma questão que tem que ser colocada. Se anula totalmente um outro ponto... O sangue é removável, o órgão não, né? Mas o rim, por exemplo, a pessoa vive bem com o rim. Ela pode, por exemplo... Mas olha só, vocês estão falando... Curar a fila de doação e... É, mas eu acho que um dos pontos dessa discussão é o seguinte, o Estado não é suficiente. A gente está falando de um líquido que é amarelado, que contém no sangue humano, matéria-prima, para medicamentos importantíssimos para a população. E o Estado que controla isso não é suficiente. Eu falei com médicos que ele falou assim, se o Estado não é autossuficiente para gerar essa matéria-prima para a produção de medicamentos, por que não abrir? E a gente está falando de abrir para empresas privadas, que vai ter mais geração de... Vai ter imposto, inclusive, para o Estado brasileiro. Vai ter geração de emprego. Eu entendo o ponto de vocês. Mas eu tenho um outro ponto aqui... Até a questão do business. Eu penso no business mesmo, porque é o seguinte... Mas eu penso também, porque é o seguinte, eu não estaria falando isso se o Estado brasileiro fosse autossuficiente. Ô Bruno, eu acho que a gente fatia em 12. É legal ou não é legal ter comercialização? Uma vez tendo, é claro que não tem que ser um monopólio do Estado. É claro que não é responsabilidade do Estado ser o único detensor. E aí você tem uma estatal ali que está paralisada. Mas o problema da estatal Hemobras, é bom a gente ir um pouquinho para trás, né? É que a estatal, ela não tem autossuficiência na produção de remédio. Aí quando eu falo de indústria no Brasil, o Mano e o Cobras me crucificam, né? Mas é verdade. A Hemobras, ela exporta o plasma para fora do Brasil e compra medicamentos relacionados ao plasma para o brasileiro, para colocar no SUS. Esse é um problema. Essa é uma crítica que se faz ao modelo atual no Brasil. Mas só o fato de abrir... Ela compra medicamentos que o produto é o plasma de fora do Brasil, que não tem risco da Anvisa. E as pessoas ricas, por exemplo, compram produtos muito melhores. Ô Pepe, mas só o fato de abrir... Deixa eu só trazer a informação correta mesmo. A Hemobras é uma estatal criada em 2004. A empresa não funciona porque o complexo industrial não funciona plenamente, que eu digo, né? Porque o complexo industrial lá em Pernambuco começou a ser construído 13 anos atrás e ainda não está pronto. 13 anos. Não tem nem onde funcionar. Essa é a questão, né? Ela faz o plasma, ela consegue fazer o plasma, mas ela não consegue fazer o subproduto que são os medicamentos. Então ela exporta o plasma e ela compra o produto medicamento de fora do Brasil. Perfeito, mas só o fato de abrir, não ser um monopólio, pronto, automaticamente vai ter empresa interessada e com condições de evoluir a produção. Não, de evoluir e trazer, evoluir a produção, exatamente o que eu digo. Porque a população está precisando do medicamento oriundo do plasma humano. Vocês esquecem da discussão que a gente teve, isso no passado, relacionado aos medicamentos contra o HIV. Está faltando medicamento no Brasil. E foi um problema que as empresas privadas, naquela ocasião, colocavam os preços lá em cima. O ministro, inclusive, era o José Serra, que criou os genéricos, que quebrou a patente dos remédios contra a AIDS no Brasil. Exatamente porque deixar somente os produtos, os medicamentos, na mão da iniciativa privada, geram distorções também. Mas ser um monopólio estatal gera uma distorção. Então, você é a favor do monopólio? Não, depende, depende de quem é o monopólio. Nesse caso, tem que ter monopólio, uma obra que eles não conseguem nem terminar o local onde vai trabalhar. Como é que vai deixar só no local onde vai trabalhar? Isso é essa obra aí que não... Um complexo industrial, da Hemobras, que fica lá em Goiânia. Que seja, que seja para fazer o medicamento. Litoral Norte de Pernambuco. Coisa diferente. Não, e tem uma... Mas assim, Montero, está faltando medicamento para a população. Entendeu? O oriundo, volto a repetir, o oriundo da venda aí do plasma sanguíneo. Se está faltando, qual que é uma das soluções? Uma das soluções que eu vi de médicos, falando ontem, ontem à noite, inclusive, é abrir isso daí para a empresa privada. Claro. Para a empresa privada, porque aí, se o Estado... não é autossuficiente na produção ali desses medicamentos, oriundo do plasma. Por que não abrir? E quanto mais aberto, mais barato. E outra, vai gerar emprego? Precisa de capacidade de investimento. É, exatamente. Por que que não acaba o complexo industrial da Hemobras? Por falta de dinheiro para investir no complexo. O Estado brasileiro está quebrado. Esquece a estatal. Essa estatal está paralisada lá. As montanhas não fecham. É por falta de prioridade. Não é por falta de dinheiro. Mas por que o preconceito com o capital privado tem que abrir o mercado? Eu sou um capitalista nato. Então, tem que abrir o mercado. Mais ou menos. A minha diferença... Olha, só pelo discurso que você teve agora, não sei não. A minha diferença para o humano e para o povo é que eu quero humanizar o capitalismo. Ah, tá. Nós somos um capitalismo mais humano. Não, nós somos um capitalismo mais humano. Tá certo. Mas qual que é a solução disso, por exemplo? Não, mas essa é uma questão boa. Por exemplo, o ponto principal é como que você, vendendo e comercializando plasma, vai ter consequência no banco de doação de sangue. Essa é uma questão que tem que ser colocada. Eu acho que com arranjos institucionais e regulatórios, você consegue resolver. A pessoa é obrigada... Pronto, você está trazendo a solução. Se vendeu plasma, voar também. Não, eu entendi o que o COBAC... Assim, como é que vai ser regulado, de certa forma, essa questão da doação? Porque pode ter doator... Pode ter até uma questão... Pode ser leilão. Pode ser um leilão. Existe uma regulação importante, tanto sobre frequência da doação, porque precisa pensar o aspecto de saúde, como a própria análise do sangue também, porque, às vezes, se você abre de uma forma sem um controle de qualidade, de laboratório, você pode acabar fazendo com que sangue, eventualmente contaminado com alguma doença, acabe chegando em um paciente que não deveria chegar. Então, precisa ter uma regulação séria sobre o tema, mas uma regulação que não impeça a inovação e a participação da iniciativa privada. Outra coisa, o PP falou sobre o preço, né? O PP falou sobre o preço. Quanto mais aberto, mais concorrência e menos preço. Então, assim, é natural que isso se resolva, inclusive, da participação da iniciativa privada. Essa lógica não funciona assim, não, Cobar. Às vezes, quando tem mais concorrência, você aumenta o preço. Como assim? Meu Deus. Ué, mais empresa comprando plasma, você aumenta, e menos pessoa quer não vender, o preço fica... Não, mas em geral, você tem a concorrência do mercado, né? Pronto. Você tem a concorrência do mercado. Não, mas em geral, você tem a concorrência do mercado.